Fala galera, Ascarrant é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sansei e a Lendas da Justiça e dessa vez pra falar sobre os melhores personagens pratas pra se investir. Sim, temos personagens pratas com habilidades muito roubadas, tá? Embora eles não sejam aí topo de linha, mas pra quem tá começando ou quem quer um personagem barato pra poder tá cumprindo algumas missões, né, principalmente modo história, eles são muito úteis, tá? Tem personagens que são importantíssimos pra passar algumas partes do modo história. Então vem comigo, já deixa aquele likezão. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade que eu vou tá falando de todos esses personagens pratas aqui que são pra bíssimos. E claro, galera, se você ainda não conhece a Petoid, tá? Na Petoid você tem até 25% de bônus. Você fez a sua recarga, você vai lá e automaticamente já vai ganhar o bônus, tá? E onde você recebe esse bônus? Eu só vim aqui, ó, tá vendo? Na sua carteira. A carteira até mudou, né? Agora tá mais bonita. App Coins Wallet. Todos os links estão na descrição pra baixar o game, pra baixar a carteira, tá? E aqui você vem, ó, código promocional. Vai botar Sky Lendas 7, que ele vai te dar o bônus completo aqui pra você poder tá utilizando e reutilizando esse bônus dentro do jogo, que é o mais interessante, tá? Beleza, vamos partir aqui para os personagens. Temos milhares de personagens atualmente, né, cara? Muitos personagens. Personagens, assim, excepcionais, com habilidades extremamente roubadas. Porém, temos, assim, principalmente pra galera free to play, uma enorme dificuldade de conseguir tá pegando aí e evoluindo esses personagens até platinar. E aí a gente cai simplesmente aqui nos personagens prata, porque são muito mais fáceis de pegar, muito mais fáceis de upar. Então, eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra dar uma ajuda a você que tá tendo a dificuldade, às vezes, de passar o modo história. Vou dizer pra vocês aqui, tem personagem aqui que vai te ajudar bastante, tá? Então vem comigo, vamos começar aqui, ó, com a personagem que foi jogada na categoria bronze, mas é prata, pra mim é prata, né, filho? Tá brilhando dourado aqui, é prata. Mas, enfim, tá na categoria realmente de bronze, beleza? Tá aqui, estamos falando de Camaleão Juni. Não vou tá fazendo análise completa do personagem, não. O objetivo aqui é falar os pontos importantes de cada um. A parte importante da Juni é... São duas habilidades, praticamente, aí que ela utiliza. Primeira habilidade, que é o poder curativo. Quando vida de qualquer aliado diminuir até 40%, Juni vai curá-lo imediatamente, de modo que o mesmo regenere 30% da vida máxima, tá? O efeito de acionamento aí vai cair pra 2 segundos e pode ser utilizado 5 vezes. E mais, Juni deixa que o aliado regenere 40% da sua vida máxima em vez de 30%. Essa é uma habilidade de poder curativo que é muito legal. E temos também aqui o estímulo do moral, que eu acho muito top. Vamos lá. Juni agita o chicote, tá? Pra levantar a moral dos aliados na frente, fazendo com que eles logo obtenham mil pontos de cosmo e regenere vida igual a parte do ataque, tá? Só que a parte legal, deixar os aliados na linha de frente receberem 1.200 pontos, tá? De cosmo. E aumenta o dano de ataque dos aliados na linha da frente em 15% durante 8 segundos e depois aumenta 20% o dano de ataque dos aliados na frente. Só cair, cair os da frente. Quem causa mais dano é a galera da backline, mas não para por aí, tá? Não para por aí. Vem comigo. Que temos aqui, ó. Durante o efeito de amarração do chicote, Juni pode reduzir seu dano recebido e tal. Quando a habilidade de poder curativo for acionado, os aliados curados podem regenerar mil pontos de cosmo extra. E, pra fechar, quando a habilidade de poder curativo for acionado, os aliados curados podem regenerar 3 mil pontos de cosmo extra. Muito roubado. Mas aí a gente vem pra constelação, que aí deixa muito bom. A habilidade de estímulo de moral vai produzir efeito em todos os aliados. O estímulo de moral, que é essa habilidade aqui, ó. Que vai aumentar dano de ataque dos aliados da linha de frente, vai também aumentar o ataque dos aliados da linha de trás em 20%. Muito bom, cara. É uma personagem muito legal pra se ter aí, principalmente no modo história, tá? Bem interessante. Linda demais. Partindo aqui pra cima, caímos, claro, no Astéreo. Com habilidade de abertura excepcional. A telepatia de Astéreo é capaz de interferir na mente inimiga, detectar todos os ataques inimigos. Na presença dele, basta ele tá. Ele vai reduzir dano de ataque de toda a linha de trás inimiga em 15%. Depois, a habilidade de leitura de mente passa a reduzir dano de ataque em 25%. É muita coisa, tá? E não para pra ele. Tem outras habilidades, né? Muito interessantes também. Só que aqui, a parte legal. Na constelação. O dano de ataque, um milhão de fantasmas, aumenta em 30%. Show de bolas, Caio. Ah, legal. Agora, a parte legal. Cada golpe pode dissipar todos os buffs do alvo atingido. Cada golpe. Estamos falando aqui da habilidade, ó. Astéreo se movimenta a velocidade da luz, cria milhões de duplicados que vão atacar os inimigos por 6 vezes. Cada vez que ele atacar, ele tem chance de tirar o buff, tá? Aqui, ó. Tem chance de dissipar. Cada golpe pode dissipar todos os buffs do alvo. Cada golpe, tá? Vou voltar pra cá. Aí, aqui, ó. Sendo que cada golpe vai causar dano, blá, 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 blá. Aí, ó. Cada golpe vai silenciar o alvo por um segundo. Cada golpe. São 6. A duração desse efeito pode ser acumulada. Dando o ataque de fantasma, tá? Aumenta um pouquinho, pá. Então, ele tem como silenciar, limpar os buffs, diminuir o ataque, dá a backline. Tá? É, assim, um personagem muito bom, cara. Muito bom. Muito bom mesmo. E ele tem essa parte também aqui muito interessante. Astéreo incentiva seus aliados com grande poder espiritual, de modo que todos os aliados recebem fortalecimento mental e aumentam seu dano de ataque e chance de acerto crítico em 15% durante 6 segundos. Depois, né? Vai aumentar o dano de ataque e a chance de acerto crítico em 20%, cara. Muito bom. Tá? O fortalecimento mental é muito parecido com a técnica aqui da Júnior, né? Que é o estímulo de moral. Então, imagina esses dois combados, rapaz. Não, teu time aí vai ficar a moral. Vamos, a moral fica lá em cima, né, galera? Vai, vamos lá. Continuando, Sirius, 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 Sirius. Esse cara, embora seja um guerreiro, pra mim é tanque pra caramba. Ele é muito tanque. Ele aguenta muito na fronte, cara. Aqui, ó. Quando qualquer aliado estiver sujeito a efeito de controle, o Conjurador logo pode dissipá-lo e liberar a habilidade avanço deste temido no aliado. Essa habilidade pode funcionar de uma vez a cada 10 segundos e produz o efeito, no caso, né, prioritariamente no próprio Conjurador. Aí depois, no 8 segundos, vai diminuindo o tempo. Temos a habilidade de abertura. Quando o combate começa, todos os aliados aumentam a sua velocidade de ataque em 25%. Depois, todos os aliados recebem 1.200 pontos de Cosmo adicional. Muito bom, cara. Muito, muito bom. Temos a parte de escudo também, que dele é maravilhosa. A parte de escudo dele também é atordoar, também é bacana demais, tá? Muito bacana. A duração de todos os escudos liberados por Sirius será estendida de 100% e todos os efeitos de escudo recebidos por Sirius serão aumentados em 50%. Ele fica muito tanque, tá? E pra fechar, reduz o intervalo de sonamento de percepção de cão maior, né? E o intervalo de sonamento de percepção de cão maior se reduz em segundos, né? Quando acionado, a habilidade vai produzir efeito simultâneo em dois aliados, tá? Essa habilidade... Cadê aqui, ó? Até pra passear aqui, ó. Essa habilidade aqui, ó. Percepção de cão maior. Percepção de cão maior. Em vez dele dar pra um aliado, ele vai liberar pra dois, mais dois, né? Aliados. Pelo que ele falou aqui, ó. Vai produzir efeito simultaneamente em dois aliados, tá? Então, dois aliados aí vão receber essa percepção de cão maior. Muito brabo, cara. Um personagem muito legal. Muito legal mesmo. Então, temos aqui o terceiro personagem, né? Aí caímos aqui no Trem de Flecha. O Trem de Flecha, galera, é um personagem muito bom para boss, tá? Quando é single boss. Ou seja, apenas um boss pra você enfrentar, né? Boss geralmente é um sonho, mas tudo bem. Pra você enfrentar o boss, cara. O boss tá ali pra você enfrentar. Ele vai ajudar pra caramba. Porque ele ajuda. Vamos lá. Primeiro, temos a habilidade de abertura. Trem mira no alvo e causa dano igual a 200% de ataque a dois inimigos aleatórios, né? Que estarão sujeitos à mira. Essa mira dele doido aqui, né? Com mira, cada vez que receber dano, o alvo vai sofrer dano adicional, né? Equivalente a 60% do dano de ataque de Trem. Tá? Isso aqui é uma marcazinha que ele coloca na habilidade de abertura. Mas o legal está aqui. Trata-se de técnicas secretas, né? Com que o considerador consegue dano e dá... Todos os danos. Em inimigo aleatório, reduz seu dano de ataque e defesa em 25%. Se a Atena pertencer ao campo inimigo, a habilidade vai atacá-la prioritariamente, tá? Isso aqui é um negocinho que não faz muito sentido pra mim. Faz sentido na questão da história, mas pra cá não faz muita diferença, tá? Depois aumenta o dano de ataque de flecha, pá. E vamos pra cá, ó. A marca admira, ataca prioritariamente, cavaleiro de suporte e leva consigo uma flecha de ouro, né? Isso também é bacana, tá? Trame aumenta o nível de acerto de todos os aliados em 100 pontos, tá? O nível de acerto. Isso é muito bom. Ó, disparo moral, deixa o alvo incapaz de recuperar cósmico durante o efeito. E o ataque básico de Trame vai poder acertar simultaneamente dois inimigos na linha de frente. Ele ataca os dois da linha de frente ao mesmo tempo, tá? É bem bacana. Mas o legal dele tá nesse especial aqui de reduzir dano de ataque e defesa, né? Isso aí é muito importante. Ajuda bastante, tá? E o ataque básico do cavaleiro de flecha vai reduzir dano de ataque e defesa do alvo em 25% durante 6 segundos. E pode ser acumulado até 3 camadas, tá? A último golpe de flecha, o Fantana anexa uma flecha de ouro. Essa flecha de ouro vai reduzir 3 mil pontos de cósmico no alvo e diminuir sua velocidade de obtenção de cósmico em 20%. Depois, galera, você vai pra, ó... A flecha de ouro, se ele não for dissipado, o alvo vai receber dano igual a 50% da vida máxima quando a flecha de ouro sumir. Que isso, cara? Bem roubado, tá? Partindo aqui pra cima, falar de um personagem que pouca gente fala, né? Que é o Babel. Ah, mas Babel é muito fraco. Sim, mas ele é um cavaleiro importantíssimo no time de Fire, no time de Fogo. Por quê? Quando o Babel atacar inimigos no estado de queimar, ele receberá 15% de dano de ataque adicional. Tá? Isso aqui é pra quando ele atacar. Agora, a parte legal. Quando o Babel estiver presente, todo o dano de queimadura será aumentado em 25% e a duração de queimadura será prolongada em 25%, podendo chegar ao dano aumentando 35% e a extensão há também prolongamento em 35%. Cara, isso é muito roubado. Não para por aí, tá? Aqui, desde que qualquer inimigo esteja no estado de queimar, Babel pode regenerar 500 pontos de Cosmo. E no final, no início do combate, todos os inimigos recebem diretamente duas camadas de efeito Faísca, cara. Muito bacana, tá? Isso aqui ajuda pra caramba. Principalmente a galera de queimar, tá? Quem quer fazer um time de queimadura, é realmente... Ele é importantíssimo, ele aumenta muito o dano, tá? Mas, claro, temos aqui também outros personagens que vão ajudar demais, demais, demais. Algeti, um dos melhores tanques prata do jogo. Ele é muito, muito, muito tanque. É a parte dele de ignorar, né? Quando Algeti sofre dano fatal, ele receberá o efeito de imortalidade durante 3 segundos, que só pode ser acionado uma vez no combate, tá? Depois vai pra 4 segundos. Aqui, ó. A duração do poder dos mortos é de 2 segundos, ou seja, são 6 segundos ele ali. E a constelação, ó. Ataque esmagador, ó. Ataque esmagador vai reduzir defesa do alvo em 40%. Ataque esmagador... Cadê, ó? Ataque esmagador causa dano, tá? A qualquer inimigo à frente e ao mesmo tempo atordou o alvo atingido. Aí ele fala aqui, ó. Ataque esmagador vai reduzir defesa do alvo em 40%. É bastante coisa, tá? Muita coisa. Aqui falando sobre a sustentabilidade, né? A imortalidade dele. Mas, basicamente, ele fica imortal. Fica forte pra caramba. Tá? Fica muito bom. A liberar poder supremo de ergo, o escurodador pode converter 75% do dano causado na própria vida. E quando o poder dos mortos, né? A cabalgete vai obter imediatamente o escudo de 50% da própria vida máxima. Quando acabar, ele vai pegar 50% da vida máxima. Fora o HP que ele já restaura. Assim, é um tanquezão brabo demais de fogo, tá? Muito bom. E aqui, um que pouca gente fala também, que é o Mousse de Baleia. Eu acho esse personagem aqui muito bom, cara. Eu gosto muito desse personagem. Sério mesmo. Olha essas habilidades e vê se ele não é roubado. Vamos lá. A cada 8 segundos, invoca a maré para purificar o conjurador e seus aliados, dissipando todos os efeitos de controle. Cada vez que o Mousse dissipar com sucesso o efeito de controle recebido por um aliado, ele aumenta a sua defesa. Depois, aumenta a defesa em 15% por cada purificar. Ah, isso é só para eles, Kai. Beleza, mas vamos lá. Olha essa habilidade de abertura, que é a proteção da baleia. Reduz dano recebido pela linha de frente aliada em 30%. Depois, passa a 40%, tá? A redução de dano. E estende para 8 segundos, tá? E aí, a gente vem aqui nesta habilidade também. Causar dano, né, 260% de ataque a 3 alvos inimigos na frente e reduz dano propriamente recebido deles em 40%, tá? E depois, vai para dano de ataque, né, 6 segundos, que ele reduz dano recebido por esse personagem, né, em 40%. Aí, a gente vai aqui para a constelação. Proteção da baleia também produz efeitos sobre um aliado de trás aleatório. E depois, proteção da baleia produz efeitos sobre todos os aliados. Proteção da baleia, tá? A habilidade de abertura dele. Ele vai reduzir dano em 40% durante 8 segundos de todos os aliados. De todos os aliados é muita coisa, galera. Que isso, cara? Essa habilidade é muito roubada, mas não para por aí, tá? O poder da baleia pode purificar debuffs em aliados, tá? O poder da baleia. Esse poder da baleia aqui, ó. O poder da baleia, a cada 8 segundos, né, aí depois passa para cá, ó. Ó, a cada 8 segundos aumenta a defesa, tal, 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 tal. Invoca a maré e purifica o Conjurador e seus aliados, esse ponto de todos os efeitos de controle. Aí, o poder da baleia pode purificar debuffs em aliados. Além de controle, debuffs também. Depois, o poder da baleia pode regenerar 5% da vida máxima de mússos, né, a cada aliado purificado. E a pote de nível máxima, a força explosiva de Kaidou, né, vai reduzir dano causado pelos alvos em todos os inimigos. Tá vendo aqui, ó? A pote de nível máxima, a força explosiva de Kaidou será aplicável a todos os inimigos. Então, essa força explosiva aqui de Kaidou, né, que é o dano recebido por todo mundo, vai se estender para 6 segundos e vai ser 50% a menos de dano recebido por todos. Ou seja, ele protege todo mundo no início e depois que ele dá o especial, todo mundo recebe menos dano. Ele é um personagem muito bom, cara. Eu gosto pra caramba do Mússio. Claro que ele tem que estar upadíssimo pra atingir isso tudo, mas mesmo assim é muito, muito bom, cara. Tá? E aqui, pra fechar, não poderia deixar de estar na lista. Misty de Lagarto. Ele aqui, com sua habilidade roubadíssima. Escudo de Vento passa a ser adicionado quando a congeladora recebe dano superior a 8% de vida máxima em vez de 10, tá? Só lendo pra vocês aqui, vocês já vão ficar espertos. Vamos lá. O congelador vai receber imediatamente um Escudo de Vento quando sofrer qualquer dano superior a 8%, tá? Dá a vida máxima quando você libera a constelação e é capaz de absorver dano igual a 300% do dano de ataque. E depois tem esse Escudo de Vento. Aí vai pegar aqui, ó. Ele receberá redução de Cosmo em 1.000 pontos e velocidade de ataque em 30% e depois pode absorver um dano absurdo, tá? Defesa de Ar também, ó. O congelador faz com que dois aliados com menor possibilidade de vida regenerem sua vida no valor equivalente a 150% do dano de ataque e recebam Escudo igual a 150% do dano de ataque. E depois, ó. Enquanto o Escudo desistir, a chance de recebimento de acerto crítico é reduzida. Muito roubado, cara. Tem o lançar ao ar. E essa habilidade aqui, ó. Todos os aliados recebem Escudo igual a 250% do dano de ataque e durante 8 segundos regeneram vida igual a 15% do dano de ataque a cada segundo até o efeito de Escudo desaparecer. Depois aumenta pra 25% e aumenta Escudo até 300%. Vamos pra aqui, ó. Olha essa armadura. A rajada de ar teria efeito sobre dois inimigos na linha de frente. Depois a rajada de ar reduzirá a velocidade de obtação de Cosmo dos inimigos em 70%. E após estirar de nível máximo, o efeito de cura de paredão de ar será melhorado para regenerar a vida igual a 35% do dano de ataque a cada segundo. E após estirar de nível máximo, a duração do paredão de ar será infinita. Galera, a duração do paredão de ar será infinita. Infinita! Todos os aliados recebem Escudo. O Escudo vai ficar infinito. Tem noção? Isso aqui é muito roubado, cara. O Mish é bem interessante mesmo. O personagem é muito bom. Então tá aqui os personagens que eu acho, assim, prata, interessantes pra se investir. Eu dou, assim, uma ênfase muito pra o Mousse de Baleia, tá? Que muita gente não fala, mas tem habilidades excepcionais. E também a Juni, né, cara? Que muita gente não fala, mas tem habilidades muito boas. Muito boas mesmo. Cara, dá até pra formar um time de prata se quiser, tá? Se quiser formar um time de prata, dá até pra fazer aqui de zoeira. Eu só não sei se eu teria aqui como mostrar, porque eu acho que eu não tenho todo mundo pado, né? De prata eu tenho o Algette, o Mist, a Juni, o Mousse, até dá, né, cara? Um, dois, três, quatro, cinco, né? Mas aí não fecharia um combo muito legal. Mas daria até pra fazer aqui um time de prata. Deixa eu botar aqui, ó. Só pra vocês verem. Só pra ter uma ideia também, né? Aqui daria pra fazer, por exemplo, uma fronte forte demais, cara. Mousse ele. Aí dá pra botar a bateria também, né? Igualmente a velocidade aqui. Ele também vai diminuir. E aqui daria pra colocar um Mist, cara. Fica um time chato demais, só que você não tem bônus nenhum. Aí se você quiser dar uma mudada, né? Jogar aqui o Algette fora, botar ela. Enfim, você tem várias opções aí que você pode pegar escudo pra caramba. Você pega... Rapaz, é muita coisa, cara. É muita coisa. Dá pra formar um time, tá? Não é o time meta. Não é um time excepcional. Mas, juntos, não sei se eles não fariam um efeito tão bom. Porém, dependendo do time que você coloque certos personagens, fica muito roubado, tá? A Stereo, principalmente também, que você vai usar. A Juni. O Mousse, se você for usar um time também aí. Fica legal, tá? Não fica ruim. Principalmente quando você precisa de bastante redução de dano no início. Pra você não morrer tão rápido. Você bota um Astereo, você bota um Mousse, cara. Fica bem, bem legal. Entendeu? Principalmente modo história. Show? Tamo junto, galera. O que você achou da minha lista? Tem algum personagem a acrescentar? Fala comigo aí. O que você achou? Gostou? Curtiu? Deixa o likezão pra dar aquela moral. E se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.